Eu posso ter um investimento que renda igual ao SELIC? Posso. LFT, letra financeira do tesouro, vai me render corrigido pela SELIC. Então, o que for a SELIC, a LFT me paga. Vai lá, compra o tesouro direto, a LFT vai ter essa rentabilidade. Obviamente, tem o custo da operação que vai diminuir um pouco a sua rentabilidade. E aí tem que ver se esse custo impacta ao ponto de outros produtos serem melhores do que a LFT ou não. Então, normalmente, depende muito da característica do investidor. Mas hoje, a gente tem alternativas tranquilas, que entregam um resultado melhor do que a LFT. Mas a gente, assim, o mercado disponibiliza. Mas, obviamente, não nos bancos comerciais, porque a taxa de administração que eles cobram é muito elevada. Mas vamos seguir adiante, então, para entender o conceito do CDI. CDI significa Certificado de Depósito Interfinanceiro. O que é isso? Isso significa que o CDI é o custo do dinheiro quanto que um banco empresta para outro banco em prazos curtíssimos. Então, às vezes, todos os dias, os bancos emprestam para os outros bancos, uns para os outros, para cobrir necessidades de caixa. Às vezes, é um banco que sacou mais gente ontem do que hoje, e aí tem o depósito compulsório no Banco Central, aí precisou de um dinheiro para um dia, então um empresta para o outro e resolve isso aí. Então, coisas assim. Então, hoje um empresta para o outro, o outro amanhã é o contrário. Então, é um Certificado de Depósito Interfinanceiro que é a taxa que os bancos emprestam uns para os outros. E aí a gente fala assim, então, meu amigo, o CDI é um espelho da taxa Selic. O que você quer dizer com isso? A gente fala que o CDI é um espelho da taxa Selic. Por que o CDI é um espelho da taxa Selic? Pensa bem, você é um banqueiro, todos nós que somos banqueiros, grandes banqueiros, né? É um exercício legal de a gente fazer e pensar. E aí, isso significa que eu tenho o meu banco e você tem o seu. Hoje, muita gente sacou dinheiro e tal, não sei o quê. Poxa, eu preciso de um empréstimo por um dia. Aí eu chego para você e falo, você pode me emprestar aí, não sei quantos milhões aí por um dia? Ah, claro, André, sem problema. Qual taxa de juros que você vai me cobrar? O que você vai falar? A maior possível, a menor possível, qual vai ser a taxa? Você vai olhar assim, bom, a Selic diária é tal. Então, eu posso emprestar esse mesmo dinheiro que está sobrando para mim para o governo. Certo? Então, o banco já usa, os bancos, o sistema já usa a própria Selic como referência. Então, eu empresto para você também, mas você vai me devolver amanhã, então eu vou te cobrar praticamente a mesma taxa do governo, um pouquinho abaixo, porque você vai me devolver amanhã, o título público tem um prazinho e tal, não sei o quê. Ok? Ok. Então, você vai usar sempre a taxa de emprestar para o governo como uma referência para me emprestar. Aí amanhã eu vou te emprestar, aí amanhã foi você que precisa, eu te devolvo o seu e você precisa. Ah, ó, taxa Selic, o fator diário é tal, então para um dia eu vou te emprestar esse valor. Então, por isso, a taxa Selic e o CDI, eles caminham muito próximos. Por isso, eles são chamados espelho um do outro. Então, por isso, quando eu tenho um investimento que rende a taxa do CDI, eu posso, por aproximação, considerar CDI e Selic a mesma coisa. Por aproximação, obviamente que o número exato é diferente. E aí eu vou mostrar para vocês como que acompanha. Olha só. Deixa eu abrir aqui e fazer mais um compartilhamento de tela. Compartilhamento de tela. E aqui nós vamos ver a Selic de 2013 com as variações das metas, igual a gente mostrou antes. Perfeito. Está aqui, 2013. Ok. 7,25, 7, etc. Qual foi a Selic efetiva? Fator acumulado de 2013. 8,21%. Está aqui, 8,21%. Aqui está o fator, então tem que multiplicar por 100. 8,21%. Perfeito. E qual foi, de 31 de dezembro a 31 de dezembro do ano seguinte, e qual foi o CDI? 8,05%. Então, nós tivemos, nós tivemos em 2013, uma Selic que foi 8,21% efetiva, começou com 7,25%, acabou em 10%, e ao longo do tempo ela foi se modificando, o que aconteceu na prática foi 8,21% no ano, 2013, e o CDI foi 8,06%, um pouquinho abaixo. E aí, se a gente calcular a relação, a gente vai ver assim, 8,21% para 8,06%. Percentual total, 98%, 98%, da Selic foi, o CDI foi 98% da Selic, ou seja, ele foi quase igual a Selic. Ele foi muito próximo a Selic. E ele, é isso, 98%, 99%, 98%, ele fica nessa relação muito próxima com a Selic. Então, por isso, sempre, você vai ter uma relação direta entre elevação de Selic e elevação de CDI. Perfeito? Então, essa é uma lógica que a gente tem que compreender. Entendendo o conceito disso, e o que está por trás, fica muito mais fácil a gente entender a dinâmica do CDI e da Selic, porque Selic sobe, porque CDI sobe, Selic meta, Selic efetiva, então, tudo isso fica tranquilo para a gente ver. Então, poxa vida, então, eu vou escolher um investimento que me dá 100% do CDI. O que isso significa? Significa o seguinte, se em um determinado mês o CDI for 1%, quanto que é 100% de 1%? De 1, não é 1? Então, é igual, 100% é igual. Então, tipo, 100%. Significa o quê? 100% do CDI é igual a 1. Se o CDI for 1 e eu ganhar 100% do CDI, então, eu ganhei 1 cheio, 100%, ele inteiro. O 1 todo eu ganhei. Se eu ganhar 98% do CDI e o CDI for 1, eu vou ganhar 0,98. Certo? Se o CDI for 1 e eu ganhar 105% do CDI, então, eu vou ganhar 1,05. Ou seja, eu vou ganhar um CDI cheio, mais 5% do CDI. 5% de 1 é 0,05. Então, eu vou ganhar 1,05. Perfeito? Então, sempre, a minha relação de taxa é quanto percentual do CDI eu vou ganhar para eu poder fazer a conta e saber como é que eu estou ali. Então, a referência que eu utilizo para investimentos é o CDI. Sabendo que 100% do CDI, beleza, eu estou por aproximação equivalente à taxa Selic, certo? Estou próximo à taxa básica da economia e estou ali no que o governo paga. Então, ok, beleza. Então, estou com essa rentabilidade ajustada. Meu objetivo é subir. Por isso, um investidor de perfil conservador, ele busca uma rentabilidade que vai chegar no máximo a 105% do CDI no ano. Então, vamos pensar. Aí, como é que nós vamos projetar isso para 12 meses? Bom, se Selic é 11, fazendo por aproximação, então, 105% do CDI é 11, 105% calcula 11,55. Certo? Então, o 105% do CDI significa ter uma rentabilidade de 11,55 no ano. Essa é a expectativa para os próximos dois meses. Então, observem como o CDI é importante. E se eu tivesse 50% do CDI? Metade do CDI. Horrível. Então, esse entendimento é fundamental para a gente ter. Então, se eu estou com meus investimentos, eu sei que a Selic é a referência de custo do dinheiro, a taxa básica da economia, eu sei que o CDI é um espelho da Selic, os meus investimentos têm que ser trabalhados para dar 100% do CDI daí para cima. Abaixo disso, eu não estou tão bem investido. Abaixo disso, eu não estou tão bem investido.